O jogo, o Flamengo e o Corinthians. Ah, bom. Então, dito isso, 2x0, 2 gols do Jô hoje. 2x0. Ele tá suspenso, cara. Não tá, vai estar lá hoje, rapaz. Tá suspenso. Jô, Jô. Você acha que o Flamengo não vai fazer nem um gol? O que? Você acha que o Flamengo não faz nem um gol? É o... Eu tô avisando, eu falei, nós temos um gigante, né? Salve, salve, nação. Saudações. Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo top do canal Vamos Rir. Olha quem está na tela. Lelê, Letícia Bepler, que fez live comigo aqui no canal ontem. Se você não assistiu a live, clica no cardzinho aqui em cima e assista a live. Ela falou muitas coisas aí deste jogo e do Mengão, hein? Recomendo você assistir. Galera, se você aí, se você é novo no canal, chega deixando o like, se inscreva no canal e ative o sininho. E se inscreva também no nosso canal de cortes. Link na descrição, canal Marcos React. Coloco vídeos lá também, tá bom? Quero dar os créditos para Energia 97. Link na descrição como créditos. Energia 97. Vamos ver aqui as reações e narrações deles. Ó, Luiz de Paula, Mano e Letícia Bepler. Topzera, hein? Pra você que quer receber as notícias do Mengão, eu recomendo, cara. Eu estou usando o WhatsApp do gavianews.com. É o seguinte, ó. Coloquei no primeiro link fixado nos comentários. O link do gavianews.com. Cadastre-se e receba as mensagens do Flamengo via WhatsApp. Eu recomendo. Eu estou fazendo isso. E as mensagens chegam toda hora, cara. De notícia diferente. Notícias novas. Tudo que fala do Mengão cai no WhatsApp. Eu recomendo aí pra vocês, tá bom? No final aqui das reações da Energia 97, vou colocar um trechinho do jogo aberto de hoje, falando dos palpites. Ronaldo Giovanelli, Denilson, Renata Fan. Fica até o final. Tá top esse vídeo aqui. Preparei com carinho imperdível pra vocês. Simbora então, vamos lá. Ah, só diminuir a tela aí por causa dos direitos autorais, tá bom, galera? Mas dá pra ver bonitinho aí. Vamos lá. Eu quero um palpite agora da equipe corintiana antes de eu passar a transmissão em definitivo pro Luiz Cláudio de Paula. Vou começar com você, Letícia. O palpite pro jogo. Olha, eu achava que um empatezinho hoje era ótimo já pro Corinthians, né? Mas é claro que com o coração a gente sempre aposta numa vitória. Mas agora, vendo essa escalação do Flamengo, acho que dá pro Corinthians ganhar sim. Então vou de 2x1 pro Timão. Luiz Cláudio de Paula, seu palpite. 2x0, Corinthians. Ih, errou. Mano. Vocês estão pessimistas, hein, gente? 5x0 pro Corinthians. Ah, sim, eu não. Essa molecada vai voltar com um cara de choro pra casa hoje. Inclusive, não tem nem carro próprio nesses moleques. Não pode dirigir. Tudo menor de idade, os pais levaram lá. Os pais levaram pro Maracanã. Hoje é 5 na lomba, irmão. Toma, mano. Paz do céu. Toma, mano. Que otimismo. É nóis. Bernardo Veloso, seu palpite. É, 2x0. E Silvano Purim, quando falam que bunda dá rebope na TV, não é desse jeito, não. Lá vem Rodinei. Lá do direito, 2x0 na marcação. Caneta do Rodinei. Levanta também Bruno Henrique na cara do gol. É gol do Flamengo. Sim. Se ferrou. Houve um equívoco. O Flamengo marca os 48 e 40 do segundo tempo. Rodinei. Top. Já veterano. Veterano. Lá do direito partiu. Meteu uma caneta. Isso mesmo. Meteu uma caneta. Foi de lindo. E aí levantou dentro da área. Deixa eu ver em quem foi a caneta. Foi no Gabriel. Se foi no Gabriel é mais uma, hein. Vamos ver. No Gabriel. É a terceira caneta que o Gabriel leva. Meu Deus do céu. E Bruno Henrique fechou. Meteu a cabeça na bola. É gol do Flamengo. Bernardo. O Gabriel leva a terceira caneta, Bernardo. O direito ao Vitinho no lance. Ainda para fazer com que o Bruno Henrique passasse no meio dos dois. Sim. Um lance plasticamente bonito do Rodinei pela direita. Ele cruzou e encontrou no centro da área o Bruno Henrique livre. Só teve o trabalho de encostar a cabeça na bola e decretar o que a gente temia. Ô, De Paula. É isso aí. Não vou falar nada. Dá vontade de... Nossa. Gol dos caras. Gol dos caras. Mano, o Bruno Henrique com uma perna só, capengando. O Rodinei, veterano, dando uma caneta no Gabriel e partindo em velocidade. Que isso, mano. Mas o Rodinei, ele tem essa característica, De Paula, de pôr a bola na frente e com muita força conseguir fazer cruzamentos. A conclusão do Bruno Henrique ali era inevitável, porque é um jogador muito mais rápido vindo de frente. Nenhum zagueiro vai conseguir cortar. O grande problema foi na marcação ali do Gabriel junto com o Vitinho. O Vitinho ficou marcando o Gabriel. E o Gabriel horroroso, pra variar, ele vendo que o jogador do Flamengo tinha possibilidade de fazer esse lance, de dar o tapa na frente, ele deixa o cara bem fazer o que ele quis. Do jeito que tomou a caneta, meu irmão, segura o cara, faz uma falta tática. Cara, na boa, é inadmissível o Gabriel continuar como titular do Corinthians. E eu não tô falando por causa desse lance, não, De Paula. Cês sabem o quanto eu sou crítico desse cara. E só o Silvinho continua insistindo com ele. Parabéns, Silvinho. Morra abraçado com essa sua convicção. Seu ridículo. Vai embora do Corinthians. Agora os palpites do jogo aberto hoje. Antes do jogo, galera, vamos ver aí o que eles falaram, hein? Vamos rir também aí de quem errar os palpites. Eu acho que todo mundo errou. Mas tudo bem. Vamos lá, simbora. Deixa o like aí. Bom, Ronaldo, Flamengo e Corinthians, você falou que hoje podemos ter uma surpresa. Hoje poderia ter uma surpresa, assim como o Grêmio fez lá, né? Como o Fluminense que venceu também o Flamengo. Nós temos parâmetros, estudamos para chegar a esse ponto. E visualizando dessa forma, 5x0 o Flamengo. Surpresa como o Galo que ganhou do Atlético Paranaense. Visualizando dessa forma, 5x0 o Flamengo. Ele quer que o Flamengo faça mais no Corinthians do que fez no São Paulo. Ele tá querendo usar o Flamengo. Mas calma que se você vitaminar muito o Flamengo, fica ruim para o Palmeiras a decisão da Libertadores. É melhor você torcer para nós hoje. Nem o Flamengo nem o Palmeiras estão pensando em Campeonato Brasileiro. Olha, olha, olha como ele é. Por causa do jogo de hoje ele tá falando isso. Ele quer que o Palmeiras facilite para o São Paulo não pense em Brasileiro. Ah, se liga, o Bessabão. Se liga. Mas vocês concordam que o jogo Flamengo e Flamengo e Corinthians não tem nada a ver com o São Paulo? Nada. Tem nada a ver com o Corinthians. Não, mas são Corinthians. Eu concordo. O que é que não tem nada a ver? Não tem nada a ver mesmo. Na tabela, nada. O que? Não tem nada a ver. O jogo Flamengo e Corinthians. Tem razão. Ah, bom. Então, dito isso, 2x0, 2 gols do Jô hoje. 2x0. Ele tá suspenso, cara. Não tá, vai tá lá hoje, rapaz. Tá suspenso. Jô! Jô! Você acha que o Flamengo não vai fazer nem um gol? O quê? Você acha que o Flamengo não faz nem um gol? Ela... Eu tô amando falando que nós temos um gigante, né? Aí ele tomou o gol. Jô! Jô! Eu vou tá com o gigante. Não, vamos esperar pra ver, menina Helena. Vamos esperar pra ver. Deixa fazer o golzinho lá. Não, eu não vou ficar jogando muita carga no meu gigante. Perda a confiança no gigante, hein? Porque pro pessoal ficar mandando mensagem. Isso é gigante, isso é gigante. Quem não? Quem diria, hein? Bom, o Ronaldo já inaugurou os palpites para Flamengo e Corinthians. Ulisses, você segue. 1x0 pro Corinthians. Chico. Tô pensando numa parada aqui. Se o Flamengo perde, mete reserva mesmo. Larga o título semana que vem contra o Grêmio. Então, 1x0 Corinthians. Isso. Se deu mal. É isso. Renata, 3x1 Flamengo hoje. Juvenil, cê tá forgado. Denilson Chão. 4x0. Tá forgado. 4x0 pro Flamengo. Fora os ameaças. 4x0. E o gigante? Capelanes. Vai falhar duas vezes. Flamengo ganha o jogo, Renata. 2x1. Que coisa, hein? Na verdade, acho que o Flamengo... Eu gostaria de outro palpite que alguém já deu. Mas então eu vou de 2x1. Ele falou 2x1 Flamengo. Então faz dois jogos por rito. Pronto. Muda. 2x1 também, então. E o Política? 2x1. Não, 2x1 Flamengo. Flamengo. E você? E você? O Ronaldo já deu. Acabou. Não dá mais tempo pra nada. Galera, é o seguinte, se fosse time titular, cara, o Flamengo venceria de goleada de novo, hein? É isso aí. Porque o Flamengo, com time reserva, jogou muito melhor que o Corinthians, sobrou em campo, com mais posse de bola, finalizações. O Flamengo quis a vitória, o Flamengo foi atrás da vitória, né? Enquanto o Corinthians só se defendeu e ficou recuado e jogando no contra-ataque, né? Cadê? Cadê aí os corintianos que estavam lá no Instagram falando que ia ganhar do Flamengo, né? Cadê vocês agora? Sumiram? Todos? Quero ver a cara de vocês. É isso aí. Brincadeiras à parte, o Flamengo fez um bom jogo aí, com todo o time reserva praticamente, né? Tomara que o Davi Luiz esteja bem, né? Porque ele saiu com dores no tornozelo. E o Bruno Henrique que sentiu também ali o joelho. E ele fez o gol, né, cara? Parabéns, Bruno Henrique, se superou. Mesmo com dores, fez o gol da vitória do Mengão. Vamos adiar mais um pouquinho aí o título do Atlético Mineiro. Isso que é importante. Valeu, galera! Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Eu estou preparando sempre conteúdos de qualidade para vocês. Saudações! Fui! Fui! Fui!